A melhor senhora aparecida! Este outubro, lá no rio Paraíba, os três pescadores encontraram a imagem da mãe ferida. Este outubro, lá no rio Paraíba, os três pescadores encontraram a imagem da mãe ferida. Os três pescadores encontraram a imagem da mãe ferida. Mãe ferida do Brasil, rogai por nós! Rogai por nós, mãe querida! Rogai por nós, mãe querida! Rogai por nós, minha mãe! Rogai por nós, mês de outubro, lá no rio Paraíba, os três pescadores encontraram a imagem da mãe ferida. Mestre de outubro, lá no rio Paraíba, os três pescadores encontraram a imagem da mãe ferida. Os três pescadores encontraram a imagem da mãe ferida. Mestre de outubro, lá no rio Paraíba, os três pescadores encontraram a imagem da mãe ferida. Mestre de outubro, lá no rio Paraíba, os três pescadores encontraram a imagem da mãe ferida. Mestre de outubro, lá no rio Paraíba, os três pescadores encontraram a imagem da mãe ferida. Mestre de outubro, lá no rio Paraíba, os três pescadores encontraram a imagem da mãe ferida. Mestre de outubro, lá no rio Paraíba, os três pescadores encontraram a imagem da mãe ferida. Mestre de outubro, lá no rio Paraíba, os três pescadores parametriam a imagem da mãe ferida. Obrigado.